Olhar atento aos ensinamentos da professora. A Alessandra não quer perder uma palavra. Ela tem 17 anos e participa de um curso de capacitação. Aqui, a estudante tem orientações sobre administração, informática e até sobre o comportamento adequado na hora de trabalhar. E coloca cada dica em prática no novo emprego, na parte administrativa de um restaurante em Brasília. Os professores aqui são especialistas nas áreas que eles atuam e acaba que eles ensinam muito para a gente como se portar na empresa, como a gente deve resolver alguns assuntos. Eles ensinam a gente a ser mais paciente com algumas coisas. A Thaisa também não quer perder nenhum detalhe. Com 15 anos, ela sonha longe, quer ser advogada. Mas antes, trabalha como jovem aprendiz em uma concessionária. Tudo que é ensinado aqui é do cotidiano de lá. As planilhas que eles estão ensinando. E os módulos que são ensinados aqui, eu não vou levar só para o meu trabalho atual, como eu vou levar para a vida toda. Assim como a Alessandra e a Thaisa, o jovem aprendiz precisa passar por um curso de capacitação. Essas aulas são fundamentais para que ele entenda melhor como funciona o mercado. A lei é fundamental porque ela possibilita, ela gera renda para as famílias desses jovens e ela gera o que é mais importante, que eu acho, que é a esperança, que ele sentir, que ele perceber, que ele tem um caminho, que é só ele se esforçar que ele também pode conseguir, que tem um lugar no mercado de trabalho para ele. De janeiro a novembro do ano passado, quase 370 mil jovens entraram no mercado de trabalho como aprendizes. Os setores que mais contrataram foram o comércio e a indústria da transformação. De acordo com um relatório preliminar feito pelo Ministério do Trabalho, São Paulo foi o estado que mais contratou estudantes que se enquadram na lei do jovem aprendiz. Foram 102 mil admitidos. Em Minas Gerais, foram 39 mil contratações. E no Rio de Janeiro, 33 mil. Pedimos aí que os empresários se conscientizem da importância da formatação e formação do jovem aprendiz para o nosso país ter um jovem cada vez mais qualificado para estar inserido no mercado de trabalho. A maior parte desses jovens atuam como auxiliares de escritório e assistentes administrativos. Além de ajudar os jovens a ter uma primeira experiência profissional, a empresa que contrata também tem vantagens. As vantagens para o empregador é que terá uma mão de obra aí no seu embrião formado e formatado e criado nos modos da sua empresa. Além de ter a erradicação do trabalho infantil, que é muito importante. Nosso país vive aí um momento ímpar de crescimento e que realmente precisa ser cada vez mais aprimorada essa aprendizagem no nosso país. O que é isso?